Aí eles pegaram a droga da caixa errada. Depois a deixaram ao depósito do Charles Strongs, como combinado. Devem ter pego a caixa da zona de teste de armas em vez da zona de exportação. Minha Nossa Senhora, Mãe de Deus! Dentro da caixa nós encontramos 25 metralhadoras, 10 mil cartuchos de munição, 50 rifles semiautomáticos e 200 pistolas com munição. Meu Deus, Tommy. Elas iam para a Líbia. Agora estão todas no depósito do Charles Strongs. Diz que se livrou dessas armas. Nós colocamos as armas no estábulo. Ainda não tinham sido lubrificadas. Foi por isso que enviaram um policial de Belfast. Talvez sim, talvez não. Thomas, você é um agente de apostas, é um ladrão, um lutador, mas não é burro. Se vender essas armas para qualquer um, vão te enforcar. Joga as armas em algum lugar para a polícia achar. Talvez se souberem que essas armas não caíram em mãos erradas, esqueçam esse assunto. Manda o Charles fazer isso hoje. Não. Ele não vai movimentar o contrabando em noite de lua cheia. Daqui a três dias ele faz isso. E aí vai fazer a coisa certa? Aham. Você tem a inteligência da sua mãe e a maldade do seu pai. Eles brigam dentro de você. Deixe sua mãe ganhar. Alistair. 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 Eu tenho ingressos para o cinema. Hoje vai passar um filme com Tom Mix. Eu não estou a fim de ir ao cinema, Rojada. Eu não vou fazer aquilo aqui de novo. Eu fiquei cheia de lama da última vez. Então vamos caminhar. Se formos até Gritty, podemos beber num pub. Seus irmãos têm amigos em Gritty. Eles têm amigos na cidade inteira. Teríamos que andar até Londres. Eu só estou com você, porque você é o único homem que não tem medo deles. Mas eu tenho medo deles, sim. Mas seu amor é maior que o seu medo, não é? Eu estou cansada de me esconder por aí. Contaremos a eles em breve. Quando? Como foi a reunião de família hoje? Normal. Chegou um inspetor novo. Fiquei sabendo. Tommy acha que esse inspetor está atrás de você. Então é melhor você queimar seus livros e parar de dar discursos. Ah, meu amor. Você é a única princesa da família real do reino de Small Hit. Eu sou só um pobre comunista que fala mais do que deve. Me dá um beijo, princesada. Eu sou mesmo. Tchau. Tchau. Eu vim por causa da vaga de garçonete. Você está maluco? Eu sou o quê? Você conhece esse lugar? Eu vi a vaga em um anúncio. A vaga já foi preenchida. Mas estava no jornal de ontem. Acredite em mim, garota. Estou te fazendo um favor. Eu não vim aqui pedir um favor. Eu vim por causa do emprego. Você é muito... boazinha.